A gente está aqui na frente da Nancy e da Manu. Vamos te trazer a Manu. A gente está aqui. Nem esperam encher, né Manu? Está gostoso, Heitor? A gente está aqui. Quem quer papá? Papá, papá. Papá, papá, papá. Olha o Heitor com o TT dele. Ele vai, toma um pouquinho, bota lá no buraco de novo. Olha o Heitor. Criar fazendo arte e desenhos, canetas, lápis, tinta e giz. Também vamos usar cola glitter e carimos pra fazer arte e desenhos. Amo usar todas as tintas, que legal. Todas as cores do arco-íris. A gente está aqui. A tarde é a hora da frutinha, né, filha? É. O Heitor não tá com máscara muito boa, não. É a primeira vez que ele vai comer na Raspberry. Eu não sei como que chama o português. É a bota. Caramboesa, sei lá, Lu. É a framboesa. Framboesa? Sim, esse daqui é a mão. Amor ou framboesa? Amor. Esse daqui é a farruesa. O que você tá comendo, filho? Bacana ou molandinho? Hum. O que a gente tá fazendo agora, crianças? A gente tá pegando o papai. O que o papai tá fazendo? Cortando o cabelinho. Ó, o Heitor já cortou o cabelo, né, Heitor? É. E ganhou um pirulito. Eu também. Eu não quero mais. Você já comeu tudo o pirulito, filha? Eu gosto muito. E olha o meu suquinho aqui. Ganhou um suquinho também? Hum, muito bom, né? E o Heitor passou aqui. Você que o papai vai demorar? Deixa eu ver se ficou gatão. Igual o Manu fala. Manu, o papai ficou gatão? Sim. O papai ficou gatão, não? Ficou. Hum, ficou gatão mesmo, amor. Thank you guys. Olha, fez até a barba. Uau. Nossa, ficou certinho. Ai, vem dar um beijo na mamãe. Ai, 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 quanto beijo, quanto beijo, quanto beijo, quanto beijo, quanto beijo. Ai, que gostoso. Esse nenê tá todo se ameguinho. Manda um beijo pro pessoal. Manda um beijo. Manda um beijo. Ai, bye, bye. Bye, bye. Hora do almoço. As crianças não gostam muito de macarrão com o mundo. Eles comem só macarrão com o parmesão. Olha que gostoso de você. Cadê o bocão da Manu? Então vai. Uau. Filho, o que aconteceu aí? Olha que aconteceu. O que aconteceu? Você deixou cair tudo isso? Meu Deus, e agora? Tem que pegar, né? Isso, ajuda a mamãe a pegar. Coloca lá no pote. Isso, amor. Ajuda a mamãe. Tem? Tem, amor. Gostou. Gostou, filho? A Manu tem que pegar no você. Você gostou, Nunu? Gostei. Ó, mamãe. Você pensa que esse daqui é só bebê, né? É, mas você pode sentar também. Esse daqui é pra ficar com o garden, mas hoje tá chovendo muito. Aí eu coloquei aqui dentro pras crianças brincar. Então vai no escorrega, Nunu. A mamãe pega, Heitor. Vai pra mim ver. Você é bem legal o escorrega. Vai. Vai. Um, dois, três e... Já. Já. Gol. Gol. De novo, de novo. Vai, 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 filho. Tá legal, Nunu? Sim. Do outro lado. Filho, do outro lado. A mamãe põe. Peraí, amor. Vamos ver se o Heitor vai descer de novo. Olha, Nunu, que bom. Deu pra você balançar, né? É. Você coube aí, né? É, mas eu mesmo. Gol, gol. Go. One, two, three, go. Eu não consigo colocar o cinto do Heitor pra balançar ele. Muito bem, filha. Parabéns, amor. Obrigado. Segura o Pocotó, Heitor. Vixe. Vai, Manu. Boa tarde, pessoal. Nossa, eu com essa barriga? Olha o tamanho disso. Nove meses, já. Contando com as crianças pra tudo aqui em casa. Olha o que o Heitor e a Manu fazem pra mim. Já lavou a roupa. Agora, eles me ajudam a colocar e me ajudam a tirar. Né, Nunu e Heitor? Vai dando pra mamãe. Vai dando pra mamãe. Ui. Tá pesado? Tá pesado. É bem. Então, não é, tá bom. Isso, obrigada, filha. Obrigada, amor. É impossível ficar abaixando. Eles me ajudam muito aqui em casa. São muito prestativos, né, amores? Acabou? Tem mais lá. Obrigada. Obrigada, amor. Bom dia. O sol já nasceu lá, na cozidinha. Um nenê, dois nenê, três nenê. Ui. Cavamos um buraco pra Manu e o Heitor poder assistir televisão. Né, Manu? Ok. Olha como que tá isso. O que que aconteceu? Que tá todo mundo pintado. O Heitor, a Manu. Hein, Manuela? A gente brincou de canetinha no balão. Manu era pra pintar o balão? Eu não. Só sem vergonha. Olha isso. Olha o Heitor, a boca. Ai, bocão. Eu tô fazendo comida, almoço. Aí eu coloquei o portãozinho aqui pras bexigas no almoço. E a Manu e o Heitor tá comendo. Ah! Achei! Você tá comendo? Heitor! Olha aqui! Eu vim dar biscoito pra eles, aí dei suquinho. Ai! Ah, mas você tá tomando um suco! Manu, afasta a bexiga pra mãe ver você. Aqui! Uh! 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 I like grape! In português? Eu gosto de uva! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui na Lida. Não tem como correr, né? Guardando a louça da máquina. Eu coloco ela pra lavar durante a noite, daí de manhã tem que tirar. E hoje é dia dos pais no Brasil! Então, feliz dia dos pais para todos os papais. E o papai? Em especial ao meu. E o papai, Manu? E o meu pai? Hoje é só lá no Brasil. Você lembra que a gente fez um dia? O que você acha? Um presente. Um presente? O que você queria dar de presente para o papai? Um desenho. Ah! Então, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uma cartinha. Agora, Manu e o Heitor vão fazer uma cartinha para o papai. Ih! Tá escorregando, filho? Aí, a mamãe ajuda. Vai! Sempre! Aí! Ah! O que você tá fazendo para o papai? Esse não é pupu, filho. Esse é peixe. Mamãe, olha como tá ficando o cabelo dela. Tá ficando lindo, meu amor. Enquanto as crianças estão lá, fazendo a cartinha para o papai. Vou aproveitar e terminar de guardar, fazer almoço. O Matheus tá trabalhando, mas de domingo ele chega cedo em casa. Então, daqui a pouco ele tá aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Ainda não sei. Olha como ficou meu desenho. Deixa eu ver. Eu ponho um pouquinho de marrom. Ahn. Um pouquinho de pele. E um pouquinho de azul. E um pouquinho de azucar. E um pouquinho de azul e cor. Deixa eu ver. Ai, ficou lindo. E um pouquinho de verde aqui. E na gotinha. E aqui são zero. Você gostou? Papai. Gente, o Heitor é uma graça. Fica vendo. Ah, ele quer o outro agora. Ele vai levar lá pra Manu. Vocês não liguem a bagunça, tá? Duas crianças em casa. A sala é bagunçada. Olha lá. Maú. Ele chama ela de Maú. Muito bem, filho. E vai ser o Heitor. Como que fala pro Heitor, Nu? Como que fala pro Heitor? O que que você quer agora, Heitor? Aí, normalmente, o Heitor pega o suco e dá pra Manu. Aí, como o Heitor não alcança a gaveta, a Manu vem, pega o canudo e dá pro Heitor. Né, Nu? É. Lindos. Depois do almoço, eu dei Danone pra eles. Ó, a Manu. Ah, Manu. Não tem problema. Falei pra Manuela. Manuela, vai lá comer Danone e dá um pouquinho pro Heitor. Aí, ela come uma e dá uma pra ele. Ai, agora chegou a minha vez. Também sou filha de Deus, né? As crianças já almoçou. Eu tô aqui com o meu almoço típico brasileiro. A gente foi no açougue que tem aqui em Liverpool e compramos o feijão pra cozinhar. Ai, é uma delícia. Eu amo. E eu prefiro tomar aqui na bancada de café da manhã da cozinha. Porque se eu fico lá na sala, aí eles ficam toda hora me pedindo as coisas, o Heitor. Aí, eu prefiro dar o almoço deles. Aí, eles ficam lá na sala assistindo um pouco de desenho. E aí, eu consigo comer em paz. E aí, eu prefiro dar o almoço. Bom dia. Hoje, eu e o Heitor nem levantamos da cama ainda. Estamos só na preguiça. O pai saiu pra trabalhar. A Manu tá dormindo na casa da amiguinha. E sobrou eu e o Heitor aqui. Seu amiguinho na cama. Preguiça demais. Mas tem que levantar, né, Heitor? É. Olha aqui pro pessoal. Manda um beijo. O que você tá fazendo? Você tá titindo? Titi. Você tá assistindo? Titi. Manda um beijo. Já falou que tá ligando pra Manu. Ela veio embora, né? Você já tá com saudade da Manu? Eu já tô com saudade. Eu já tô com saudade. Eu já tô com saudade. Beijo. Vocês conhecem aquela expressão? Seja seu maior fã. Manuela e o Heitor. Mãe. O que a Manu pediu pra assistir? Eu pedi pra assistir. Eu quero de novo. De novo? Sim. Deus me livre. Acabou com a mãe do pai pra amarrar o balão. Não. Outro dia a gente vê, tá bom? Você gostou desse dia? Sim. Foi muito legal, né, filha? Eu quero dois dias. Como que é o número dois, então? Muito bem. Olha. Pra quem acha que é fácil. Olha isso. A bagunça dessa sala. Quem que fez essa bagunça, Manu? Foi um vento aí. Não é fácil. A mãe não. Sabe por quê? Porque você filha de mamãe, dá muito trabalho. Porque daí tem que fazer tudo. Tem que ajudar a mamãe a limpar, né? É, mas isso dá muito trabalho. Eu tô até cansada. Pois é, mas quem que foi que riscou a boneca? Eu. Então quem que tem que limpar? Eu. Ah, então tá bom. Mamãe, não dá muito trabalho. Tá dando a chupeta, filho? Olha a situação disso. Vocês já usaram essa maquininha de cozinha ovo? Eu achei ela muito boa, muito boa. Meu único problema é que ela não tem time. Aí eu tenho que estar usando a do fogão. E aqui na Inglaterra, vocês já viram ovo branco? No Brasil eu nunca usava esse, que eu acho que é o caipira, né? Mas aqui não tem opção. Nunca achei branco, só o amarelo. Três minutinhos lá, tiro, já jogo o ovo na água fria e olha como que fica. A gema fica bem gostosa. Tá sem filtro. Dá um suco de maracujá pras crianças, que elas já almoçaram. Vocês já viram desse maracujá no Brasil? Olha isso. Ele é roxo. E ele é do tamanho da minha mão. Ele é bem pequenininho, ó. Olha esse. Aqui a gente só encontra desse. Não encontrou o amarelo. E olha o tamaninho. Três maracujá, acho que vai dar meia mamadeira pro Heitor e meio copo pra Manu. O que será que chegou, Heitor? Manu, chegou alguma coisa. Será que é meu? O que será que é? É o que a mamãe pensava. O que? O Matheus coloca eles no quarto. A gente ora, conta uma historinha e deixa eles lá. E eles dormem sozinhos. Aí o Heitor sempre ficava olhando pro nada. Demorava uns 10 minutinhos pra dormir. Aí a gente decidiu colocar no teto pra ele ficar vendo. Aqueles de neon, sabe? Que brilha no escuro. Bom dia, pessoal. Eu já tô aqui terminando de tomar meu café da manhã. E tomar tutano. O que eu vou fazer hoje com as crianças? Porque tá um dia de sol bem gostoso. E os próximos dias tá dizendo que é chuva. Então eu vou acabar dando uma saídinha com eles. A Manu tinha pedido pra ir no parquinho. Só que com esse barrigão de nove meses, eu acho que não vai dar certo. Então eu tô pensando em ir na galeria que tem aqui pertinho de casa. E eu posso ir na Podland também, comprar alguns brinquedinhos pra eles brincarem no quintal. Se eu for lá, eu mostro. É uma loja bem baratinha. Pessoal, fica vindo, Heitor, que coisa mais linda. Eu vou tentar dar o leite dele. Ó, fica vendo. Ele tá pedindo da Manu. Manu, ele chama. Olha lá, fica vendo. Manu, olha o Heitor. Como que fala o Heitor? Olha o que ele vai fazer agora. Ele pega a almofada rosa, que é dela, e manda ela deitar. O meu pai é aqui. Ele fica de, de, quer deitar. Aí agora é o Heitor que vai deitar. Como esse nenê cuida da irmã, né Manu? Olá. Olá. Eu tô fazendo almoço, e eles estão andando de bicicleta. Olha que dia maravilhoso. Olha que sol gostoso. Tá gostoso o sol? Nu? Tá gostoso o sol? Tá. Eu tô fazendo almoço, e daí eu posso ver com a minha mente. E aí, o Heitor, é o Heitor. É, Hello Kitty. Hello Kitty. Onde a gente tá? Já estamos na galeria, perto de casa. Essa é a pau de lente. Você que vai levar a cestinha pra mamãe. Cinco pounds, olha isso. Esse aí tá grande, amor. Ai, que linda, Manu, a mantinha. Acho que a mamãe vai levar uma. Olha o shampoo. Tudo duas libras. Pantene, Dove. Tresceme. Tresceme. Olha o lado masculino. Gilete, um pounds, espuma de barbear, remédio, protetor. Tem área de bebê, ó. Olha os produtos de limpeza. Olha, achei. Falaram que é sensacional isso aqui pra limpar tênis branco. Vou levar. Olha os vênixos. Olha a parte de decoração. Olha a parte de brinquedos. O que eu quero, mãe? Então põe ali na cestinha. Põe ali na cestinha a arminha de água. Tá bom, mãe. Aqui dentro, aqui, tem arroz, azul, verde e amarelo. Um pound de quatro arminhas. Olha esse daqui. Tá falando que é arminha de bolinha, ó. Eu quero, mãe. Tem azul e tem amarelo. Qual você quer? Outro de um quelo. Azul. Então pega outro azul pro Heitor. Boa aí, irmão. Gummy bear. Hum, é uma delícia, né? Ó, tem aqui. Tô aqui. Gummy bear. Agora a parte de cozinha. Mãe. Eu acabei de contar. Hum. Hum. É uma piquinha, tá? Eu ia aprender a tocar. As velas. Não sei, filha. Tem que procurar. Mais coisa de decoração. Ó, de limpeza de rosto. E aqui tem a parte da papelaria. As partes de chocolate, né, Nunu? Das comidas. Gente, eu acabei de entrar um chocolate aqui que eu acho que eu vou amar. O que que é? Ah, é uma delícia mesmo esse. Mamãe, vamos passar? Pode pegar. Mamãe. Mamãe. E aí, mãe? E aí, a mãe tá procurando o seu Nesquik. Olha os Red Bull. Uma libra. O que que você quer? A minha tá muito aberta. Muito legal. É de refletir. E não tá fechada. Não, Heitor. Olha o que que tem. Só espero que passe cartão. Porque eu não trouxe dinheiro. Qual você vai escolher? Vou escolher a Dariel. Dariel? Ele aceita cartão. Duas libras. Peraí, filha. Olha lá, filho. A Manu. Tadinho do Heitor. Eu fiquei com medo dele sozinho com ela e querer sair. E se eu for num trem desse, rodando desse jeito, de nove meses, não vai prestar. Gostou, filha? Gostou, filha? Gostou? Me dou chiclete? Chiclete? Sim. Agora a gente vai aqui na B&M, que eu vou comprar o sal rosa. Acho que já deve fazer um ano que a gente tá comendo só do sal rosa. Não sei. Falaram que é o melhor. Aí eu decidi comprar ele. E agora eu só uso ele. Me acostumei. Vem, filha. Depois a gente volta aí, tá bom? Vem, amor. Essa aqui é uma das lojas favoritas minha. Essas lojas aqui é sempre bem mais barato que no mercado. E tem muita promoção também. A B&M eu venho sempre. Ai, achei. Esse daqui, ó, que eu tenho usado. Sal do Himalaia. Essa é toda a parte de jardim. E eu precisava disso daqui, ó. Pra matar grama. Pra colocar lá no quintal. Ó. Olha isso. Que legal. De fazer bolha, né, Nô? Deixa a mãe ver. É uma libra. Hã? Pode comprar? Sim. Que é mais guache. Comida. Você quer levar isso? Sim. Então tá bom. Você vai pegar esse roxo. Que coisa você vai pegar? Tem roxo, azul e rosa. Você vai levar esse aí, Nô? Sim. Então vamos. Olha a escova de secar o cabelo. Olha esse daqui, pessoal. Muito legal, né, filha? De secar o cabelo. É de compra. Chega de compras. Não, eu gosto de... Eu gosto de não, Márcia. Não? Não. Vamos pra casa agora? Vamos fazer o cabelo. Outra compra. Fazer outra compra? Sim. Ai, deixa o papai ouvir isso. Tem tempo de filmar, mas olha isso. Deixa eu ver, filho, o tamanhão. Olha, o pirulito de marshmallow. Que delícia, hein? Aí aproveitei e comprei esses daqui de novo. Porque o Vitor quebrou o quadrinho. Aí tive que comprar outro. Já tá dando indício que vai chover mesmo por esses dias. A partir de amanhã já tá marcando chuva. Nós chegamos no nosso carro. Ai, Jesus. Chegamos, filho, no carro. Peraí que a mãe precisa abrir. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês o que eu comprei. Comprei esse daqui peludinho. Ele serve de tapete. Mas como aqui também é fofinho, o pessoal costuma colocar na cadeira. Porque pra cadeira não ficar fria. Então eu vou colocar na cadeira do computador. Depois eu mostro pra vocês. Olha, ele é assim. Bem peludinho, cinza. Aí o sal do Himalaia. Comprei esses dois negócios de bolha pras crianças. Eles tão amando brincar de bolha. Essa daqui é a arminha de água. Tudo uma libra esses daqui. Esse daqui eu comprei porque eu fiz um parquinho de areia pras crianças. E tá cheio de mato. Aí eu vou jogar esse daqui pra matar o mato. E depois eu vou colocar mais areia. Esses daqui diz que é uma arminha de bolha. Vamos ver já já se funciona. Aí aqui eu comprei esse daqui também. Que dizem que é muito bom pra limpar tênis, sapato branco. Então depois eu testo e falo pra vocês. Essa tesoura de cozinha que eu tava precisando. E eu passei no mercado. Só que não deu pra filmar pra vocês. Porque eu esqueci o meu celular no carro. Aí olha o que eu comprei. Esse daqui a Manu comprou na pau de lente também. É uma libra. Tinha muitos tênis pro tamanho do Heitor na promoção. Então olha isso. Esse aqui é do Ursinho Poo da Disney. Olha. E ele na promoção. Tá vendo? Cinco pounds. Aí tinha esse também. E tinha esse. Comprei tudo lá. Aí esse daqui do Heitor é a calça seis pounds. Cinco calças. Ó. E esse daqui pro neném também. Que sempre que eu acho um macacão de zíper aqui eu tô comprando. Porque não tá fácil de achar. Aí é esses amarelinhos. E tem esse aqui branquinho. E é só. Agora bora lá fora testar a arminha das crianças. Ó. Eu vou ensinar vocês. Então essa arminha funciona assim. Você molha ela aqui e aperta. Viu? E ela sai a bolha. Então vai. Molha aqui. Agora aperta. Olha que legal. Ó Heitor. Ó a bolha. Aperta, filho. Aperta a arminha. Olha isso, gente. No assim. Assim não, ó. É assim, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Ele abre e olha as bolhas. Olha o tamanho disso. Que legal, Heitor. Olha, filho. Olha. Manoela, olha o tamanho da bolha da mamãe. Uau. Que grandonas. Uau. Vem, Heitor. Vem ver, filho. Vem aqui ver. Olha, filho. Heitor. Ó. Desce, filho, da cadeira. Vem cá. Uau. Um monte de pequenininha. Que legal. Aqui, filho. É aqui que eu coloquei areia pras crianças, ó. Tá vendo? Daí agora já tá horrível porque tá quase sem areia e já cresceu um monte de matinho. Aí eu comprei esse daqui pra passar e remover o matinho e depois a gente conseguir comprar mais areia pra colocar pras crianças. gente do céu. Morri, mas passo bem. E o dia nem acabou ainda. Tem que fazer janta, dar janta pras crianças, dar banho, colocar isso pra dormir. Vida de mãe não é fácil. Eu tô tirando o meu desenho. Quando a gente tenta ter dois minutos de sossego, né, Manuela? É. O Heitor tirou seu desenho? Olha o tamanho dessa melancia. Eu nem tava mexendo até agora. Agora que eu resolvi filmar, parou de mexer. Vê se eu posso. Tem nenê aí? Filho? Cadê o nenê? Agora. Bom dia. Sabe aquele dia que você acorda? Mas você não quer levantar de jeito nenhum? Tá assim. Ai, pessoal. Deixa meus baby hair. Não liga. Tá cheio. Tá cheio. Tem um monte. Deixa eles aqui. Sinal que tá crescendo. Depois não é perto de tudo depois do parto. Então deixa os novos aí. Eu falei que eu não quero levantar, né? Mas olha o que eu tô esperando ali. Um monte de roupa pra dobrar. E guardar. Eu não sei, gente. Da onde vem tanta roupa. É um tal de lava roupa, dobrar roupa, guardar roupa. Que não acaba nunca. Vai, aperta. Vai, aperta. É bom, né, filho? Apertar isso. O Heitor tá aqui desde a hora que acordou praticamente brincando com isso. E a Manu? Eu tô fazendo vaporé, ó. Então vai pra mim ver. Uau! Muito bem, filha. Eu quero ser feliz! Hoje é dia a dia. Onde é? No mercado. É mesmo? No mercado. E também na pia. Ih, na B&E não, isso foi ontem. Por favor. Hoje é dia no mercado. Por favor, mamãe. Eu não lembro se no Brasil tem, mas eu acho que não. Todos os mercados e a maioria das lojas tem essas vagas, ó. Pra quem tem criança. Então a vaga pro carro é bem larga, sabe? Pra você conseguir tirar a criança do banco de trás. É muito bacana. E já fica bem do lado da entrada do mercado. Não lembro se tem aí no Brasil, mas, ó, carrinho duplo, sabe? pra colocar dois neném e o carrinho é grande. Quando tiver o Tyler, a gente vê o que faz. Né, Manu? Já foi no canguru. É, verdade. Pode ser no canguru mesmo. Blueberry. A Manu quer blueberry, né, filha? Sim. 99 pi. Olha as ameixas. 59 pi. Ah, e tem pêssego também. Desse aqui, ó. Morango moringa. Morango moringa. Morango moringa. Ó, duas libras. 450 gramas de morango. E a zumba. 1,20. Tem a verde. 400 gramas de morango. Essa é mais pretinha. Essa aqui sempre costuma ser bem docinha, né, Manu? O salame é 90 pi. 90 gramas. Aqui é o corredor de pom puma. 49 pi. É como se fosse 49 centavos. O que é pom puma? Um quilo de cebola, ó. 70 pi. Aqui, eu vou botar ali, é? Tem os outros tipos também. Os leites a gente compra assim. Eles vêm frescos na garrafa. Mas uma garrafa de desinfetante, né? O valor das fraldas pompers. Esses pacotes de um bolo, olha que legal. Essa aqui deve ser, sei lá, o tamanho P. Ela vem 100 fraldas por 11 libras. Se você comprar dois pacotes, sai 16. 16 libras, 200 fraldas. Pessoal. Tome descido. Esse daqui é o da Hugs. É 90 pi ou 2 por 1,75. Só que nas lojas, igual a BM, você acha por 70 pi, 69 pi. Deixa eu ver o da Pampers. O da Pampers é pacote, ó. 4 por 2,99. Ou a unidade por 85 pi ou 2 por 1,50. Tem os da marca do Asda. É muito bom, eu uso ele também. Só que eu prefiro o Rambos. É 58 pi cada pacote. 1 kg de sucrilhos por 3,50. Finalmente a gente terminou as compras, né? É, e ainda tá fobendo. É, tá bem fraquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês a compra da semana. Ó, essas daqui são as frutas. Aí tem açúcar, farinha, lesquique, leite, suco, cerveja pro Matheus. Aí, aqui tem algumas carnes. Carne de porco, carne de boi, frango. A fralda do Heitor. Essa aqui é chupetinha pro neném. Esse daqui eu comprei. Que lenço umedecido eu uso muito aqui. Pra limpar as coisas. Pra limpar tênis, pra limpar tudo. Esse da marca do Asda eu uso mais pra isso. Pra limpeza em geral. O da Huggs eu uso pro Heitor. Esse aqui é aquele cheirinho. Limpa vidro, detergente e pão. Pessoal, tudo isso que eu acabei de mostrar pra vocês deu, ó, R$93,60 na compra do mercado. Pessoal, o Asda, ele não é um dos mercados mais baratos que tem aqui. Eu costumo sempre tá indo em dois mercados. Eu faço toda a minha compra no Audi e depois no Asda. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Porque o Audi, ele costuma ser muito mais em conta que o Asda. Só que hoje eu tava com pressa, sabe? Não tava com pique. E daí eu decidi ir no Asda. Porque o Asda é do lado de casa, que é pertinho. E fiz toda a compra da semana lá. Aqui a gente tem costume de fazer compra pra semana. A gente não faz compra pro mês. Então, sempre, toda semana eu tô indo no mercado. Aí quando eu tiver indo no Audi, nos outros mercados, eu mostro pra vocês também. Eu dei suprilhos pro Heitor e ele derrubou. E a melhor aquisição que eu fiz foi um aspirador portátil. Porque sempre que ele ou a Manuela derruba as coisas, eu dou pra eles limparem. Muito bem, filho. Falta só esse, ó. Esse. Falta esse. A mamãe ajuda. Ah, já foi. Tem mais aí? Derrubou no chão? Tão limpo do chão? Limpa. Limpa. Aqui, ó. No tapete, ó. Domingo bom de preguiça é assim, ó. Todo mundo deitado na cama assistindo um desenho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que legal isso do hospital Quando estiver chovendo Você embala seu guarda-choveira E fica pingando É muito top É ver a boca E o dente E a língua E o nariz E o olho Essa daí é a orelha O olho aqui O que a gente está fazendo, filha? A gente está fazendo um piquenique aqui dentro Porque depois vai chover Vai chover mesmo Heitor Ajuda a Manu Põe aqui, filho Põe o papai aqui Aí Eu que tenho que arrumar Uma uva Acabou, amor? Acabou Tofé Humm, as tacinhas Sorvete Sorvete Então, eu acho que eu vou para aqui no meio Então, eu vou colocar o... Como está o som? Olha De beleza O Heitor já está comendo uma melancia A mamãe pode comer ontem Sim, pode Nham, 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 nham Nham, nham, nham Mãe, eu vou tomar o... Eita Mãe Um pouquinho Eu quero Obrigada Um chá, mãe Humm, está maravilhoso esse chá Um chá Sufete Um pouquinho Humm Nham, nham, nham É de limão? É Humm Humm, está gostoso, filho? Humm Olha A beleza Humm Tá, mamãe E aí a Manu já guardou tudo piquenique eu nem terminei de comer e depois você faz mais nesse muito bem agora pode ir lá guardar filho que a gente pediu para o almoço hoje não a gente pediu o mac do aninho vai comer racinha vai né e fizinho vai e vai comer vai comer um aboguinho e vai ficar tudo bem quentinho mas vai ser livro de novo é legal também chegou o mac do aneldo chegou só vai lá pegar o mac do aninho mamãe o mac do aninho vai chamar agora mac do aninho então vem vamos fechar vamos fechar só amor mamãe olha aqui e aí o que é o meu meu e aí o que é o seu no no já vai pegar prontinho e para mamãe também A mamãe também pegou o McDonald's feliz. A mamãe também pegou o McDonald's feliz. É, porque a mamãe não está conseguindo mais comer um monte igual antes. Aí vai ser o McDonald's com a mamãe também um Happy Meal. Mamãe, você também quer pegar o McDonald's? A mamãe tentou. Acho que ficou bom. O que você acha? Eu surtei assim, mamãe. Você gostou? Gostei. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia atrasado, né? Hoje eu estou um pouquinho sumida por aqui, porque eu estou gravando um vídeo para o YouTube. Na verdade, é um vlog que eu estou fazendo, que eu estou organizando aqui em casa, sabe? Os últimos preparativos para chegar no bebê. E eu decidi filmar para vocês. Então, o vídeo sobe amanhã, meio dia o horário daqui. E depois eu deixo o link para vocês. Agora eu estou aqui um pouquinho com as crianças. Acabei de almoçar. Dei almoço para as crianças. E vou descansar um pouquinho para depois voltar na luta de novo. Turei de organizar toda a parte de cima. Aí desci para fazer almoço. Depois solta debaixo. Olha isso. Essas crianças viraram a casa do avesso, enquanto eu estava arrumando lá em cima. Manuela, o que você tem a dizer a sua defesa sobre essa bagunça? Você e o Heitor? Sim, está muito legal! É, vocês dão trabalho demais, sabia? Sim. O Pipoquinha. Vamos parar de pular no sofá, senão você vai cair? Voltei! Graças a Deus, hoje foi muito produtivo. Claro que respeitando esse barrigão aqui. Eu estou bem assim, sabe pessoal? Eu estou escutando o meu corpo. Então, se eu consigo fazer, eu faço. Se eu não consigo fazer, eu não faço. Mas hoje eu fiquei muito feliz, porque eu acordei super disposta. E eu consegui fazer tudo o que eu queria. E agora, aproveitando que o Heitor ainda está na sonequinha dele, eu vou tomar um banho e depois eu vou ver alguma coisa para pedir para comer. Porque eu não sei se vocês são assim, só que eu sou. Hoje eu limpei toda a casa, a cozinha está toda organizada, então eu tenho dó de fazer comida e sujar tudo. Então, provavelmente, a gente vai pedir alguma coisa para comer. Vocês são assim? Chega de conversa, deixa eu ir logo tomar banho, antes que o Heitor acorde. Vou aproveitar o espelho, que está limpo, e mostrar para vocês. Olha isso. 38 semanas já. 38 semanas e 4 dias. Daqui a pouco o baby está aqui. O papai não chega para a gente pedir comida. Vamos comer frutinhas. A Manu, morango, banana e maçã. É maçã e banana. Isso, do Heitor é melancia, maçã e banana. Quero verrapar o prato, hein? Eu comecei o meu bolandinho, geladinho. Eu estou na melancia. E as crianças, vai que vai. O que que chegou hoje para a gente comer? Pizza! Pizza do Heitor. Pizza. Ah, do Heitor é essa pequenininha? A Manu quis pizza de peperoni. E o papai pediu essa, que eu gosto pra caramba. Que é presunto com abacaxi. Bom dia, estou passando aqui para avisar vocês que o vídeo já subiu no canal. Então, corram lá assistir, está bem bacana. É um vlog. Eu mostro eu fazendo faxina aqui em casa. Então, tem bastante dicas de produtos também que eu uso. E eu mostro como é a faxina aqui na Inglaterra. Vocês vão gostar. Dá uma passadinha lá. Agora que é horário de almoço. Eu já dei almoço para as crianças. Agora é eu que vou almoçar. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu estou super viciada nessa gravidez. Como que pode uma casa não para limpa? Se vocês assistiram o vídeo, vocês vão ver que eu deixei a casa ontem um brinco. E hoje, olha essa bagunça já. Deus me livre. Isso, filho. Ele comeu uma ameixa agora. Acabou de comer uma ameixa. Aí ele vem e me devolve o caroço. O que foi? Deixa eu ver se a boca é suja. Olha a boca. Olha a roupa. Isso que está sendo o meu vício. Suco de abacaxi com hortelã. Eu nunca liguei para esse suco. Sempre dei preferência para outros. E agora, na gravidez, se eu puder, eu tomo 10 copos por dia. Eu compro o abacaxi já congelado, que é mais fácil. O que é esse? Se as crianças não param de comer. O Heitor acabou de almoçar. Almoçou, tomou suco, comeu ameixa. Agora que é suco de abacaxi com hortelã. O que você quer, amor? O que você quer? Mãe. Mãe? Mãe. Mãe, suco. Mãe. Mãe. A Manu também está tomando, né, Nú? Está muito. Está muito bom. Mãe. Olha, pessoal. A Manu fez a unha. Que lindo. Gostou, filha? Sim. Gostei. Gostei. Gente, vocês viram que eu tive dia de beleza hoje? Mãe também merece, né? Se preparando aqui para a chegada do Tyler. E agora estamos indo aonde? Realizar mais um desejo de grávida. Né, amor? Está acabando, amor. A Manu está ali, o Heitor está ali também. Aqui já é 20h para as 9h. Está todo mundo de pijama. A gente está indo buscar lanche. Sabe aqueles, tipo aqueles lanches de praça, sabe? De barraquinha. Ai, faz tanta falta essas coisas aqui. E quando a gente acha quem faça, a gente corre a cidade inteira para poder comprar. E bateu a vontade hoje. A gente está indo na casa de uma brasileira. Que ela faz lanches aqui. Vamos filmar um pouco o trânsito aqui para vocês da Inglaterra. Já estamos chegando? Já estamos chegando, papai, hein? Falta uma milha. Uma milha? 1.6 quilômetros. Ó, o volante ao contrário. Acho que todo mundo sabe, né? Lá direito, na mão. Ó o ônibus. A mão aqui é invertida. O ônibus de Londres é vermelho. De Liverpool é um azul calcinha. Pessoal, ó, para quem gosta de futebol, esse é o estádio do Liverpool. A gente vai passar na frente, amor? Vou mostrar para vocês. É tão lindo, eu acho tão lindo esse estádio. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Isso aqui é amor, hein? Isso aqui é amor, hein? Olha, amor. Um, dois, três, quatro. Onde a gente está agora? É, no drive-thru do McDonald's. Quem que estava dando trabalho lá na cadeirinha? Hã? É, é, é o carro. O carro. So, uh, can I go to plain cheeseburger, half meal? Yeah. Uh, Coke and soy. Oh, sorry. Uh, Coke. Coke, yeah? Yes, please. In France? Uh, that's it. Bye-bye, please, please. Alright, thank you. Olha os preços, pessoal. O Big Mac. Big Mac combo, né? O combo, né? É, 4,79. 4,79. E o rapineiro? Estou dirigindo. 2,49. 2,49. E o bebê, não dirige. Ou então se for bebê. Heitor. Bibi. Bibi, é. Você já vai para trás logo, logo. Que já está acabando a fila. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Filho. Batata. Tata. A batata. Ó, o papai vai levar você. Para colocar lá na cadeirinha agora. Abra aí, Rô. Ih, errou. É melhor tirar o gatinho? Ah, é? O brinquedo que veio do McDonald's. É melhor tirar o gatinho? Sim. Bom dia. Bom dia. Já são 6 horas da manhã e o novinho está no clima. Quem que acordou 6 horas da manhã? Acordou 6 e meia da manhã hoje. Misericórdia. Vai morder o nenê com esse bocão? Põe o dedo aí, se vê no morder. Ai Cadê o jardineiro amor Pessoal Pense que é fácil Ter quintal cheio de mato Manu e o Heitor Varrindo as folhas Ai que gracinha Depois tem que juntar tudo Pra jogar no lixo Hoje teve um neném que deu um susto na gente Onde eu tô Monitorando o bebê Coraçãozinho tá batendo Eu acordei 8 horas da manhã Hoje E o neném não mexia de jeito nenhum E o Tyler ele mexe muito Muito, muito, muito E ai já tinha dado 11 horas da manhã E ele ainda não mexia Não mexia, não mexia Ai eu vim pro hospital Pra monitorar o bebê E ver se tá tudo bem E dai agora ele começou assim Um chutinho Ai passa os 15 minutos Ele dá outro Ai vamos ver Estamos aqui monitorando ele Depois a médica vai começar pra avaliar Pra ver se tá tudo bem Então as MediWives aqui Deixa a gente bem preocupada nessa parte Sabe? Porque toda vez que a gente passa em consulta Toda vez elas falam Se o seu bebê parar de mexer Ou se diminuir o movimento dele Você vem pro hospital Liga pra gente Pra gente monitorar o bebê E ver se tá tudo bem E o Tyler nunca tinha feito isso, né? Então falei, ah não custa Tem que ir lá ver como que tá o bebê E durante essa madrugada inteira Eu tive muita contração Aquelas contrações de treinamento Sabe? Até eu não tinha Não tava tendo contração com dor Mas essa madrugada inteira Eu passei contração Toda vez que dava contração Dava uma cólica bem forte assim Sabe? E já passava Só que daí 8 horas da manhã Que eu levantei mesmo E vi que eu não tava mexendo Falei, ah vamos pro hospital Pra ver o que que tá acontecendo Esse aqui é o quarto Ó pessoal Tudo bem com o bebê Graças a Deus Depois de uns 20 minutos Que a gente colocou Pra monitorar ele Ele começou a mexer Você vê? Essas crianças Já desmentem a gente Desde a barriga Mas tá bom Valeu a pena, né? Não dá pra gente ficar preocupado Pensando um monte de coisa Sem saber o que tá acontecendo Então de todo caso Valeu a pena ter vindo no hospital E é até bom, sabe? A gente ver o bebê Ouvir o coração Saber que tá tudo bem É muito bom Bora pra casa Tem a opção daquele Só que hoje A gente tava chovendo Bora pra casa agora Já tô chegando no carro Já Lu, quem que fez isso No seu cabelo? Foi o papai Que fez mal e açúcar Você que pediu pra ele fazer? Sim Sim Eu queria uma mal e açúcar Vira Nossa, esse papai arrasou Nossa, onde vocês vão? Heitor, falta eu e você, filho Vamos trocar? O papai e a Manu já se trocou Agora falta eu e o Heitor Né, Heitor? Filho, vamos...